Olá amigos de toda a rede Ligerindo Rádio, canal Estação Imprensa, hoje dia 7 do mês de junho do ano 2022, dia da liberdade da imprensa, dia também que perdemos verdadeiramente um grande amigo, se fala tanto na palavra amigo com muita facilidade, mas aqui neste caso, com certeza absoluta, quem teve a oportunidade e a honra de conhecê-lo, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu, Edson Xavier, conhecido como Ligerindo Rádio, também tenho minha história com esse grandioso amigo jornalista, radialista, um verdadeiro defensor da comunidade, esse foi, na verdade, um grande líder, não apenas no jornalismo impresso, jornalismo de bairros, aliás, pioneiro nesse setor. Com muita tristeza, nós hoje despedimos do nosso querido Toninho do jornal. Toninho, Toninho Teixeira, Antônio José Mendes Teixeira, nosso querido Toninho do jornal. Perdemos, deixamos um espaço na imprensa, quantas e quantas figuras públicas famosas da política misturada com celebridades de todos os setores. Podemos citar aqui o Silvio Santos, Roberto Carlos, Papas, também alguns Papas, Vandeleia, Antônio Marcos, que nasceu no bairro e foi grande amigo do nosso querido, seu chará também, Toninho. Paul Zé Lincaro, um dos grandes comunicadores e animadores do rádio e da televisão. Neste episódio, até abro aqui um parênteses, Toninho do jornal fez questão em um novo estúdio da rádio com BKM 1500 kHz, quando no estúdio 2, inaugurado justamente no bairro de São Miguel Paulista, claro, com autorização do seu proprietário, do Gerson Marcondes, Toninho inaugurou, instalou o estúdio anexo, o estúdio 2, e ele batizou de estúdio Barros de Alencaro. Para batizá-lo, ele escolheu, sabendo que eu tinha uma ligação muito forte com essa questão de homenagear nossos radialistas. E ele era muito amigo do Barros de Alencaro, tanto é verdade que era convidado fixo no júri do programa de televisão do Barros. Em um determinado dia, em um almoço, ele me fez um convite, que para mim foi um prêmio, para que eu inaugurasse, aliás, o primeiro programa de rádio nesse estúdio, com o título de, o nome de Barros de Alencaro, batizado, dentro da rádio Cumbica, estúdio 2, São Miguel Paulista, ele me convidou para que eu inaugurasse. Para mim, uma honra também. O Toninho Jornal era meu padrinho artístico. E nós tivemos várias ocasiões, várias histórias, que isso não é importante agora. O importante é a gente colocar aqui, através do canal Estação Imprensa, a voz, não de todas as pessoas, porque seria impossível, mas de alguns colegas, dos quais eu tenho contato, e a seguir você observa os nomes de profissionais de todos os segmentos que participaram da vida do nosso querido Toninho Jornal. Essas pessoas vão se identificar com o seu nome, sua profissão, e falar um pouquinho a sua vontade, o seu tempo, sobre a importância do Toninho do Jornal para todos nós, e principalmente para São Miguel Paulista, ele tinha um amor muito grande por este bairro. E, claro, amizade. Não existe, não recordo de existir alguém que, quando citava o nome do Toninho do Jornal, as pessoas comentavam em várias frases, sempre com carinho. Toninho do Jornal é gente boa. Toninho do Jornal é... conhece todos os artistas. Outros diziam, não sei quem ainda não tirou foto, porque nós estamos falando do tempo de foto, nem de internet, que ele também estava aqui na internet. Então, minha gente, eu, junto com a minha produção aqui do canal Estação Imprensa, resolvemos, na madrugada, fazer uma simples, singela homenagem, mas que ficasse registrada ao longo do tempo, que é através, justamente, do YouTube, do canal Estação Imprensa, algo que não some ao tempo, e através da minha voz, como afilhado artístico do Toninho do Jornal, mas também um registro de um grande incentivador dos jovens jornalistas, jornalismo impresso, jornalismo na internet, radialista. Ele foi oriundo também no rádio, na Rádio Cumbica AM 1500, 1989, 1988, inauguração. Eu fui um dos primeiros convidados por ele para fazer parte do cast da emissora. Isso na sua sede, na rua Niquelândia, número 33, na Vila Galvão, Guarulhos, na outra fase, no estúdio, em São Miguel Paulista, Como eu disse anteriormente, inaugurei o estúdio Barro Zelencaro. E aí vai, a vida continua. E é assim que a gente leva a vida. A todos vocês que participaram aqui desse espaço, nesta homenagem, dia 7, ele faleceu ontem, vítima de um câncer de estômago. Esteve internado algum tempo atrás. Nós ficamos felizes pela sua volta à casa, sua casa, mas infelizmente Deus, Deus sabe o que faz. Nós não sabemos o que falamos. Deus achou por bem que chegou a hora dele. Deus receba para o seu descanso eterno, nosso querido Antônio José Mendes Teixeira, Toninho Teixeira, jornalista Antônio Teixeira, nosso popular Toninho do Jornal. Antônio Teixeira,